Batatinha Coração rima com melão Melão rima com canção Canção rima com oração Oração é bom pro coração Rimar é mesmo muito bom Rimas são palavras que terminam com o mesmo som Andando rima com brincando Brincando rima com dançando Dançando rima com cantando Cantando feliz eu vou levando Rimar é mesmo muito bom Rimar são palavras que terminam com o mesmo som Vem ser rima com fazer Fazer rima com aprender Aprender rima com entender Entender aumenta o saber Rimar é mesmo muito bom Rimar são palavras que terminam com o mesmo som Carinho rima com passarinho Passarinho rima com o minho Minho rima com meu ovinho Minho rima com ovinho Ovinho vai ser um passarinho Rimar é mesmo muito bom Rimar é mesmo muito bom Rimar é mesmo muito bom Coração rima com melão Melão rima com canção Canção rima com oração Oração é bom pro coração Andando rima com brincando Brincando rima com dançando Dançando rima com cantando Cantando feliz eu vou levando Vencer rima com fazer Fazer rima com aprender Aprender rima com entender Entender aumenta o saber Carinho rima com passarinho Passarinho rima com o ninho Ninho rima com o ovinho Ovinho vai ser um passarinho Rima é mesmo muito bom Rima são palavras que terminam Com o mesmo som E aí E aí E aí Cedilha A Cedilha Ó Cedilha U Cedilha Ô Cedilha O Só tem na praça, só tem na criança Só tem na criança brincando na praça Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha O Só tem no caroço, só tem no melaço Só tem no melaço, ao lado do caroço Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Su tem no açúcar, su tem no babuçu Su tem no babuçu, ao lado do açúcar Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol São tem na natação, são tem no cação São tem na natação, perto do cação Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Sons Sons nas ações, Sons tem nas anotações Sons tem nas anotações, nas minhas ações Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Sá tem na praça, Sá tem na criança Sá tem na criança, brincando na praça Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Só tem no caroço, só tem no melaço Só tem no melaço, ao lado do caroço Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol São tem na natação, São tem no cação São tem na natação, perto do cação Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Sá, Só, Su, São, Sol Sóis nas ações, só tem nas anotações Só tem nas anotações, nas minhas ações Cedilha A, Cedilha O, Cedilha U, Cedilha ã, Cedilha On Sá, Só, Su, São, Sol Cedilha ãções Cedilha Cedilha Puesto amou Cedilha Sá, Só, Su, São, Sol A, Cedilha A, Cedilha Cedilha Cedilha